E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, só que galera é o seguinte, mano, hoje eu quero fazer um vídeo aqui conversando com vocês, eu nunca fiz um vídeo assim no canal e mano, o vídeo de hoje a gente vai ter que parar um pouco e conversar, beleza? Lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, mano, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui agora, é de graça e você vai nos ajudar grandão, beleza? Então já se inscreve aqui. E também não esquece de deixar aquele like monstro. Lembrando, galera, que as camisetas do canal e as blusas estão sendo vendidas no meu site e o meu site tá no primeiro link aqui da descrição, beleza? Então se você quiser comprar uma camiseta e uma blusa, é só entrar no primeiro link da descrição e comprar a sua, beleza? Bom, deixa eu pegar a câmera porque, galera, eu tô agachado aqui e tá doendo minhas pernas, eu sou gordo, né, mano? Bom, galera, é o seguinte, mano, vocês viram aí que teve um vídeo que eu devolvi a namorada interesseira do cara lá, né, mano? Não sei como vocês chamam ele aí, tá ligado? Teve uns que chamam ele de boinudo, teve uns que chamam ele de corneuzildos e enfim, né, mano? Vocês zoaram demais o cara e o cara ficou muito bravo? Tá bom, que eu zoei também, né? Então tamo junto, é eu e vocês. Você acha que eu não vou zoar? Se vocês zoaram, eu não vou zoar. Fazer o quê, né, galera? Mas enfim, a gente tá passando, galera, por sérios problemas por causa desse vídeo. Por quê? Vocês viram naquele vídeo que eu fiz ligando pro namorado da interesseira. E, mano, teve muita gente que comentou pra mim deixar isso quieto, pra mim não ir atrás disso. Mike, tem mais medo de um corno do que de um ladrão. Isso é verdade. A gente tem que tomar cuidado. Mike, não faz isso. Mike, deixa quieto. Mike, vai atrás de outras interesseiras. E, mano, até a minha família pegou e falou, Mike, toma cuidado, porque vai que o cara tá muito bravo e ele pode fazer alguma coisa, né, mano? Por causa disso, eu tô tendo várias dúvidas aqui do que que eu faço se eu continuo com o desafio das interesseiras. Porque, mano, a maioria das interesseiras é pilantra. A maioria das interesseiras geralmente tem um ficante, tem um namorado. Então, tá muito fácil pra devolver a namorada interesseira pros caras, velho. E eu não sei se eu devo parar com isso agora por causa desse cara. Olha o desenho ali, moleque. Porque ou a gente para ou a gente não para. Aí que tá o B.O. Por isso que é o grande problema, galera. Porque tava tão legal a gente fazer isso. Tinha bastante gente gostando, bastante gente comentando. Só que, mano, tem os seus perigos, né? Então, tipo assim, eu tô muito na dúvida, sabe? A namorada lá do... A namorada lá do cara lá que eu devolvi, tá ligado? Ela me mandou um áudio depois do vídeo lá da Mercedes. Vocês lembram? Aquele vídeo da Mercedes. Quer ver? Eu vou mostrar o áudio pra vocês. Ó. Ó, se liga aqui, ó. Tô muito trouxa de confiar em você de novo, né? Você me deixou na porra da BR lá. Maior perigoso, sem internet pra chamar Uber. Ninguém quis me dar carona. Você é mó vacilão. Você tá fudido comigo. Você vai ver se eu não vou te achar. Nossa, meu. Nossa. Meu, até a interesseira tá brava comigo. Até a interesseira tá ameaçando se vingar. Nossa, mas Mike, você não tá valendo mais nada. O namorado da interesseira quer te pegar. A interesseira quer te pegar. É, galera. Eu tô tendo sérios problemas. Eu tô falando pra vocês que eu tô tendo sérios problemas. Vai ter gente que vai falar que esse vídeo ainda é clickbait. Mas, mano. A gente tá tendo sérios problemas por causa disso. E eu tô bastante em dúvida se eu devo continuar fazendo essas trollagens pra vocês. Se eu devo continuar trazendo esse tipo de vídeos. Porque vocês viram aí, mano. Até a interesseira ficou puta. Isso nunca aconteceu antes. Tá bom que eu trolei ela duas vezes, né? Foi duas ou foi três? Acho que foi duas, né, galera? Tá bom que eu trolei a mina mais de uma vez, né? Mas, enfim. Isso aí pode acabar dando um problema. A gente não sabe de qual que é da interesseira. Tem mulher que é bandida também, mano. Tem mulher que também tem arma, entendeu? Aí que tá o problema. Então, justamente por causa disso, eu não sei mais o que a gente dá pra fazer. Eu queria que vocês comentassem aqui abaixo a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo continuar fazendo essas trollagens? Vocês acham que eu devo parar? Porque o comentário de vocês aqui é o que eu mais levo como importante, galera. É o que eu mais levo como importante, entendeu? Então, se vocês comentarem aqui. Mike, tá tudo uma bosta. Mike, para tudo. Eu paro. Se vocês quiserem que eu continue, eu continuo. É claro, porque eu sei que vocês gostam muito. E eu adoro fazer esses vídeos. Eu adoro. O YouTube tá cortando a monetização de todos. Todos os vídeos que vocês viram nas últimas duas semanas. Eu não recebi nada por eles. Os vídeos aí, deixei a interesseira direto no namorado. Deixei a interesseira na BR com a Mercedes. Os vídeos da gostosa da XJ6. O YouTube tá cortando tudo. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês porque eu gosto mesmo. Porque eu gosto. Porque vídeo que o YouTube paga bem é vídeo andando de moto. Isso, é vídeo andando de moto. Que eu faço vários também. Tem vários vídeos de motovlog por semana. Mas eu sei que os vídeos de motovlog não divertem vocês igual esses vídeos. Eu gosto de arrancar o sorriso do rosto de vocês, entendeu? E por isso que eu fico nessa grande dúvida agora, mano. Andou dando esses problemas. É o namorado dela, bravão. Ela tá bravona. Eu não sei se a família dela deve estar atrás de mim. Não sei. Tomara que ela tenha uma irmã bonita que nem ela, né, galera? Mas enfim. Mas enfim. Tá dando o maior rolo. E eu tô nessa grande dúvida agora do que eu faço. Quer ver? Escuta mais uma vez o áudio dela pra vocês. Vê como que foi da hora esse negócio. Mano, adorei deixá-la lá a pé, mano. Ficou muito massa. Sou muito trouxa de confiar em vocês. Mais uma vez. Você me deixou na porra da BR lá. Maior perigoso. Sem internet pra chamar o Uber. Ninguém quis me dar carona. Você é mó vacilão. Você tá fudido comigo. Você vai ver se eu não vou te achar. Então, mano. Ó, pra vocês verem. Vocês viram. Até é interesseira, tio. Ela tá brava. Ela não tinha dinheiro pro Uber, tadinha. Aí ela teve que voltar a pé, eu acho, né? Se ela não tinha dinheiro pro Uber. Ninguém quis dar carona. Qual que foi o destino, né, galera? É, pelo menos ela deu uma emagrecida, eu acho, né, mano? Queima bastante caloria caminhar hoje em dia, né? Agora já o namorado dela só dá pistola, né, mano? Porque vocês viram na ligação que ele falou que não se importava tanto assim com ela. Só que ele se importava mais com o vídeo. Só que, mano, eu não mostrei o rosto dele no vídeo. Ele falou que algumas pessoas chamam ele de corno e tal. Vocês é foda, hein, mano? Vocês chamam o cara de corno mesmo? Só porque o cara é? Vocês, mano... Vocês estão escritos doidos da cabeça, galera. Tudo louco. Vocês são foda, mano. Já passaram, assim, uns quatro dias daquela ligação lá com o namorado dela, sabe? E eu tô em bastante dúvida se eu vou deletar o vídeo ou não. O dinheiro que ele pediu, ele pediu cinco mil reais pra mim ficar com o vídeo. Mano, não tem esse dinheiro. Não tem como a gente pagar os cinco mil dele, entendeu? Ou a gente deleta o vídeo, ou a gente pega e dá de louco. Deixa o vídeo. Eu acho que eu vou deixar o vídeo. Não sei se vale a pena deletar, não. Até porque eu não mostrei a cara dele e não mostrei a cara dela. Vocês viram. E, tipo, isso aí tá dando mó rolo. Tá dando mó dúvida em mim. Já tô pensando em parar com essas trollagens. Sério mesmo. Desse jeito a gente vai ter que acabar parando com as trollagens. Porque se começar a dar esses problemas sempre... Mano, vai dar B, ó. Vai dar B uma hora. E eu quero estar aqui pra fazer os vídeos pra vocês, né? Então, tipo assim... Mano, esses problemas aí tão desanimando. Vamos ver o que vocês acham. O que vocês acham que a gente deve fazer. Que a gente continua ou não. Eu gosto muito de fazer esses vídeos. Confesso pra vocês, beleza? Não tô pedindo a opinião de vocês à toa. Só acho que esse momento aqui no canal a gente tinha que ter... Tinha que conversar um pouco com vocês, né, galera? Porque eu nunca fiz um vídeo assim pedindo diretamente a opinião de vocês. E agindo em cima da opinião de vocês. Bom, então já que vocês agora sabem de toda a história. Vocês sabem de tudo que tá acontecendo. Tá dando B, ó. Tá, mas fazer o quê, né, mano? Faz parte. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Deixa seu comentário aqui abaixo que eu vou estar lendo tudo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Não esquece de deixar o like. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.